E aí meus amigos coletilheiros, eu sou Bruno Cina da Turma do Quadriciclo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Hashtag Vídeos Curtos TQ, vídeos de aproximadamente um minutinho aí pra você que está do outro lado da tela. Vou estar falando hoje sobre o óleo que eu utilizo aqui no meu rondinha, eu utilizo a referência indicada no manual que é o 10W30, utilizo o óleo Motul 5000 10W30, um óleo muito bom no meu ponto de vista, depois de alguns testes que eu fiz com outros óleos, esse foi o que eu mais senti a caixa de marcha, um pouco mais leve e de fato é um óleo que é utilizado nas grandes competições aí de quadriciclo, então eu particularmente estou gostando muito desse óleo aqui maravilhoso Motul 10W30, beleza? 2.6 litros é utilizado na troca do óleo quando não se troca o filtro e 2.7 litros de óleo quando se troca o filtro. Eu recomendo trocar o filtro quando for fazer a substituição do óleo, beleza? Hashtag Vídeos Curtos TQ